Hoje, na terceira reportagem sobre o trabalho da Associação Humanitária Brasileira na Nigéria, a gente vai ver a luta incansável dos voluntários para salvarem as crianças de um outro problema. Se não bastassem aquelas que são abandonadas e até mortas por serem consideradas bruxas, ainda tem a batalha contra as doenças, que fazem milhares de vítimas todos os anos por lá. São meninos e meninas morrendo de malária, desnutrição e AIDS. Mas a cada criança salva a certeza de que todo esse esforço vale a pena. Jeito engraçado de andar, meio bonachão, sorriso fácil. Esse é o Bobó, um menino de quatro anos que teve muitos motivos para não estar vivo hoje. Quando os voluntários brasileiros chegaram ao orfanato, Bobó estava muito magro, desnutrido, com um problema sério no intestino. Leonardo Rocha dos Santos, diretor do projeto na Nigéria, doou o próprio sangue para salvar o menino. Foi preciso evitar que Bobó morresse. Tem a impressão, às vezes, que elas estão até meio que acostumadas com o sofrimento. E quando vem alguma coisa, um bálsamo para elas, quando vem alguma coisa que alivia a caminhada delas, a alegria é muito grande, que às vezes a gente proporciona com uma coisa muito pequena. E a gente acaba sofrendo muito também, porque às vezes a gente quer fazer mais do que a gente tem feito, mas a gente é limitado por vezes, por burocracias do local, por falta de apoio, às vezes, do governo. Encontramos Bobó órfão, com os três aninhos, jogado no orfanato, tratado, feito um animalzinho. Todo esfarrapado, corpo coberto de sarna e nós pegamos o Bobó para cuidar. Ele teve uma parada respiratória no dia 21 de janeiro e nós o tiramos de lá às pressas. Foi feito transfusão de sangue, o sangue do Léo, da própria equipe, e nós o transferimos para uma grande cidade. Histórias como esta se repetem em vários orfanatos da Nigéria, um país onde a expectativa de vida é de 47 anos. A taxa de mortalidade infantil é bem alta, cada mil crianças que nascem, 75 morrem antes de completar um ano de vida. Fora os pais que abandonam os próprios filhos, ou porque não conseguem sustentá-los, ou porque acham que não trabalham demais, ou até porque acreditam que são crianças bruxas, que trazem azar para a família. De qualquer maneira, sempre tem criança sendo deixada na rua. Foi o que aconteceu com o David. Ele tem AIDS e foi encontrado sozinho nas ruas, chorando, e levado para o orfanato. Agora mantido pelos brasileiros da Associação Humanitária Caminho Nações. Assim como ele, muitas outras crianças têm o HIV. A Nigéria sofre com uma epidemia de AIDS. Diana trabalha para a Associação Humanitária e diz que em uma situação de emergência, é preciso ter os remédios à mão. São poucos os hospitais por aqui, e muitas vezes as crianças não recebem atendimento. Falta estrutura, fora o preconceito por elas serem órfãs. Um grande problema aqui na Nigéria inteira, e também no orfanato onde nós estamos, é a malária. Em um único dia, quatro crianças estavam doentes, com febre alta, dor no corpo e de cama. O que acontece é que nem um repelente consegue proteger essas crianças de tantos mosquitos. Basta dar uma olhada nas marcas que ficaram nos nossos corpos. A malária mata muita gente. Graças a Tony, o médico nigeriano, também voluntário, até hoje, todas as crianças sobreviveram aqui. Ele cuida da PIS, que está com malária e ainda tem asma. Não consegue comer e sente muito frio. Tony explica que a malária é comum. A Alícia é esposa do Tony, que é o médico que cuida dessas crianças aqui. Ela é polonesa, mas morava em Londres, junto com o marido. Largou tudo lá, deixou tudo para trás, para vir à Nigéria cuidar dessas crianças e ajudar a salvar vidas. É uma história impressionante e a gente consegue perceber que ela está sempre assim, rodeada de crianças. A Alícia diz que ficou impressionada quando chegou aqui. Mas hoje está muito feliz em fazer parte desse trabalho, em ajudar essas crianças a superarem os obstáculos, já que por serem órfãs, muitas vezes ainda vão encontrar as portas fechadas. Dor, tristeza, rejeição. Palavras que esses voluntários querem deixar cada vez mais distantes daqui. Por isso saíram de tão longe, deixaram para trás a família, o trabalho, para essa missão, mudar a história de cada uma dessas crianças. Está sendo uma experiência única. Nunca imaginei que poderia estar do outro lado do mundo, na Nigéria, podendo ajudar de alguma forma. A gente sempre pensa no Brasil, mas a gente tem colocado que o próximo é aquele que passa do nosso lado. E a gente teve a oportunidade de ajudar essas crianças e a gente não teve dúvida de vir aqui e poder abraçá-las, dar um pouquinho do nosso tempo para elas e trazer essa experiência para todos os santistas. Temos um amor muito grande. Não fazemos com peso, fazemos com muito amor. Bobó é linda demais, né? E vocês não têm noção da alegria que é ver uma criança que estava quase morrendo ser salva desse jeito. E na quarta reportagem desta série, você vai ver hoje no Jornal da Tribuna, a primeira edição, ao meio-dia. Eu acompanhei o trabalho da Associação Humanitária também na cidade de Joron, que é conhecida como o olho do furacão, quando o assunto é o preconceito com as crianças consideradas bruxas. E você vai ver que esses voluntários brasileiros estão salvando muitas vidas. E aí